E a gente segue aqui falando o seguinte, a Polícia Civil investiga um esquema de venda de atestados médicos falsos por farmacêuticos do DEF. Farmacêutico não pode passar atestado, não. Olha aí a reportagem. De acordo com as investigações, nos últimos três anos, a organização criminosa, formada por quatro farmacêuticos, vendeu mais de 270 atestados médicos falsos para moradores da região de Braslândia. A operação foi deflagrada depois de uma denúncia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e apurado também pelo Conselho Regional de Farmácia. Aqui ao meu lado, o presidente do conselho. Humberto, até que ponto o farmacêutico pode atuar? Eles são autorizados a darem atestados médicos? Não está no rol de atribuições do farmacêutico atestados. Perfeito. E além disso, como que vocês receberam a notícia a respeito dessa investigação? Até o momento, nós não fomos oficializados da participação de farmacêuticos nesse ato. Constatado a presença e mesmo a atuação do profissional, será aberto um processo ético, o que poderá levar até a perda do exercício profissional. Então, esses farmacêuticos podem perder o CRF e aí, desta forma, eles não podem atuar nunca mais. É assim? Tendo a devida comprovação e a gravidade, pode-se levar à perda do exercício profissional. É importante que a população entenda qual é o papel do farmacêutico para denunciar casos como este. O farmacêutico tem mais de 143 especialidades. Dentro da farmácia, dentro da drogaria, ele é o responsável técnico, fazendo desde a dispensação do medicamento, orientação e até serviços clínicos, como vacinação, também testes rápidos, laboratoriais, dentre outros. Então, sempre que a população tiver necessidade de uma orientação, procure sempre o farmacêutico. Com o objetivo de desarticular a associação criminosa, que atuava desde 2020, a Polícia Civil cumpriu, na última sexta-feira, mandados de busca e apreensão em residências e em duas farmácias, uma em Braslândia e outra no estado de Goiás. Essa associação era composta por farmacêuticos que vendiam atestados médicos falsos por preços entre R$ 50 a R$ 90. Essa investigação é um desdobramento de uma operação ocorrida em meados de 2023, onde um farmacêutico de Braslândia foi preso preventivamente por falsificar atestados médicos e vendê-los à população. Os preços dos atestados falsos variavam de acordo com a quantidade de dias que o funcionário ficaria afastado do trabalho. Um dia custava R$ 50, dois dias R$ 70 e três dias R$ 90. Esta especialista em direito trabalhista explica que os funcionários que compram e apresentam atestados falsos também podem ser responsabilizados. Quem produz e quem vende atestado médico falsificado está cometendo crime de falsidade ideológica e poderá pegar uma pena de até cinco anos de reclusão. E quem se utiliza do atestado médico falsificado está cometendo o crime de uso de documento falso e poderá também pegar a mesma pena de quem fabrica até cinco anos de reclusão. Um dos alvos da operação já tinha sido preso preventivamente, suspeito de vender remédio abortivo. A polícia civil continua investigando o caso e não descarta a participação de outros farmacêuticos no esquema. Denúncias podem ser feitas para o 197.